Olha isso, menys! Nova cena secreta! Leve-o para o laboratório. Fala, Música e Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Skib de Toalete. Finalmente lançaram a nova cena secreta do episódio 72, parte 2. Lançaram finalmente e nessa cena secreta aparece um novo personagem épico, velho. E esse personagem praticamente vai mudar totalmente a história da série de Skib de Toalete, porque ele é responsável por muitas, muitas coisas. Então bora reagir! Se é novo no canal, goste de pau playtime, FNAF, jogos de torno geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todo dia aqui. Mesmo se o YouTube não ficava, se você lhe buga, entra que todo dia tem vídeo a meio dia, ok? Vamos lá, menys! A nova cena secreta foi colocada em um vídeo de... 7 minutos. Partiu reagir, partiu comentar sobre coisas diferentes que vão aparecer no episódio. E bora lá! 3, 2, deixa eu voltar aqui do comecinho. 1, play! Oh! É praticamente a parte 1 e a parte 2 juntas, né? Só que com cena secreta. A máquina de combate do cameraman! Mano, essa parte é muito da hora, mano. Porque praticamente ele acaba usando a arma que o Speakerman usa no corpo dele. Vocês não lembram, velho? O Big cameraman acaba pegando uma arma que é muito parecida com as armas que o Speakerman usa. Ela tem a mesma frequência de poder. E ele acaba usando na mão. E agora, essa nova máquina do cameraman simplesmente usa a mesma tecnologia que o Speakerman acaba usando em seu corpo. Então é muito poderoso você ter uma máquina, uma arma de laser do Speakerman numa máquina pequena de combate como essa. Olha isso, velho. Olha a força disso, mano. É muito forte. Oh! Socada na cara, man! What the fuck? Olha isso, mano. Além também dele ter essa parada, né? Que é praticamente um gancho que ele enfia na cabeça dos caras. Bye-bye, Skibed! Olha isso, mano. Mano, é muito forte, velho. É muito forte, mano. Daí chega o personagem híbrido. Olha como o bicho é tanque, mano. O bicho é muito forte, velho. Muita gente no último episódio acabou vendo e comentando sobre um comentário que eu fiz sobre essa parte que é a Spider Máquina de Combate. Eu acabei falando que ela é a parte do peito do cameraman, mas muita gente não entendeu a lógica que eu acabei falando. O que eu quis dizer? O design dela é igual o peito do cameraman. É igualzinho do Titã Cameraman, a versão do peito. Só que praticamente eles pegaram aquele design do peito do cameraman e criaram uma máquina chamada Spider, mano. Spider cameraman. Então praticamente eles pegaram só o design dali, pegaram a energia que ele coloca ali no peito dele e criaram uma máquina de combate chamada Spider. É isso que eu quis dizer no último vídeo. Às vezes eu preciso desenhar, mano. Sério. Olha isso, mano. É muito forte, velho. E eles pegaram e criaram através do design do peito do cameraman. Porque é praticamente o lugar que ele mais armazena a energia e é o lugar mais poderoso do corpo dele, tá ligado? Olha isso, mano. Muito forte. Essa máquina de combate é muito forte, mano. Olha isso. Olha a geração de energia. É a mesma geração de energia que o corpo do Titã Cameraman acaba armazenando e gerando, velho. Pra quem não sabe, ele tem esses buracos no corpo dele, essas partes de energia, pra drenar a energia do mundo. E drenando a energia ali, ele consegue gerar a energia suprema do corpo dele e atirar com tudo a força que ele tem. Inclusive, o TV Man também faz isso através das suas televisões. Ele acaba girando energia. E ele tem tanta energia que ele consegue passar energia pra seus amigos, como que ele fez com o Speakerman. Passando energia pro corpo dele e o Speakerman simplesmente girando e matando todo mundo, tá ligado? Olha isso. Mano, muito da hora, velho. Olha essa Spider Máquina de Combate, mano. É muito forte. A granadita que a gente pensava que era só pra limpar o bumbum no meio da guerra. Mano, essa parte é engraçada, velho. Oh, ele tá chegando. Olha o G-Man chegando, mano. Até esse momento... Até esse momento, tava todo mundo pensando que o Astro Skib de Tollet tava com o G-Man. Por quê? Porque nos últimos episódios, o G-Man acabou aparecendo, fugindo da estação do Skib de Cientista. Fugindo do laboratório dele. E simplesmente o Astro estava bem colado nas costas dele. Como se ele estivesse seguindo. Ou indo atrás do G-Man. E isso mostrava muito que ele parecia um aliado. Mas nesse episódio, acabou revelando que não. Que o Astro simplesmente não é um aliado. Ele está ali pra vingar o G-Man. Ele veio ali por vingança. Pra matar o G-Man e simplesmente acabar com ele por vingança e por traição. Porque ele acredita que o G-Man é um traidor, tá ligado? Agora, por que? Eu não sei. Quem souber, comenta aí. Mano, é muito forte. Olha isso, velho. É muito forte. O Michael... Pior é que não dá pra ouvir, né, velho? E aí o Astro chega, mano. Olha isso, mano. O bicho é muito forte. Olha esse poder, velho. Ele consegue canalizar a energia por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lugares diferentes. Sendo o principal aqui o mais poderoso. Por quê? Porque ele consegue mais nessa energia dentro do corpo dele. Através de tempo em tempo. Tá ligado? A energia vai gerando, gerando, gerando. E quando ele quer soltar, a energia já está no seu poder máximo. Por isso que ele consegue soltar a energia tão poderosa assim. Porque ele consegue regenerar essa energia e deixar armazenada o máximo que ele conseguir, tá ligado? E olha a força dessa energia. Olha isso. Mano, é muito forte, velho. Olha isso, mano. Mano, o G-Man é muito forte, cara. Praticamente o Astro toma quase um pau pro G-Man, mano. Olha isso, mano. Ele é muito forte, cara. O Astro é muito poderoso, velho. Se não fosse a traição. É a covardia do G-Man, mano. Aqui começa a parte da covardia. Ele é assim. O G-Man, ele age na covardia. Ele sempre tem um truque na manga dele. Quando ele foi contra o Titan Camera Man. Quando ele foi contra o Titan Speakerman. Sempre tem essas traições no meio, velho. Sempre tem essas covardias. Na última briga que teve, simplesmente o Skibit Santista deixou o G-Man lá lutar com o Camera Man e com o Speakerman. E, de repente, o G-Man era um clone, era um personagem clonado. E, simplesmente, eles mandaram uma chuva. Uma chuva de mísseis em cima do Camera Man e do Speakerman. Por isso que o Camera Man quase morreu. Então, eles agem dessa forma. Eles são covardes. Eles tentam, de alguma forma, matar você de uma forma errada, tá ligado? Eles não têm honra nas brigas deles. E aqui a gente consegue ver também. O Astro brigando com ele. E ele mandando vários jatos de mísseis, tá ligado? E aqui ele acaba se distraindo, ó. Tá vendo? Ele se distrai muito, velho. Eu acho que eu, na minha opinião, nem precisava distrair, tá ligado? Porque, simplesmente, ele tava mandando os mísseis e eu não tava machucando ele. Ele se machucou depois que ele virou, tá ligado? Ele virou. Então, o G-Man foi lá, canalizou a energia e lascou a energia de prótons na cara dele. Chega de joguinhos. Agora o pau vai comer, velho. Ó, arrancou um. Uma parada. Arrancou outro. Arrancou a cara. Tá vendo, mano? Com certeza o Astro é muito mais forte, velho. O Astro é muito mais poderoso, mano. Mas por causa da covardia ele perde. Isso que é sacanagem. Eu quero ver a nova cena secreta. Vai logo, G-Man. Mata o Astro. Mano, olha aí. Olha a velocidade dele, gente. É muito rápido. Caramba, ninguém consegue matar o G-Man, velho. Canalizou a energia, jogou. Pior que ele é muito tanque também. Praticamente ele pega a energia dele e canaliza a energia e atira. Então você consegue ver que a energia dele canalizada, uma energia que ele guarda há muito tempo e ele solta, simplesmente é muito poderosa. Mas quando a energia dele mesmo é contra ele, a gente acaba percebendo que ele tem um poder muito supremo a ponto dele aguentar a própria energia contra ele, tá ligado? Mano, ele é muito forte. O G-Man é muito poderoso, cara. Com certeza é o mais forte de todos da série. Olha isso. Olha, consegue canalizar a energia. Mais uma vez, ele age na covardia, velho. Porque agora ele gera energia com partes de energia do TV-Man. Aquela mesma energia que o TV-Man usa pra, no caso, controlar os skibs toalete. Ele acaba pegando essa energia porque ele teve contato com TVs que acabou saindo do corpo do TV-Man quando teve aquela briga lá. Ele acabou pegando, estudando essa tecnologia e ele acabou criando uma energia onde junta a energia dos skibs junto com a energia dos TV-Man. Então aí juntando as duas energias, ele juntou numa só. E simplesmente quando essa energia dele bate em alguém, simplesmente ele consegue controlar do jeito que ele quiser, mano. E ele agiu na covardia aqui, porque nem os skibs de astro sabia sobre isso, mano. Olha isso, ó. O astro vai dar um pau nele de uma vez por todas e ele acaba sendo controlado. Olha isso, velho. Tadinho, velho. Mano, eu fiquei com dó dele, velho. Olha isso, mano. Sério, eu fiquei morrendo de dó dele, tadinho, velho. Sério, mens. Olha como que ele ficou, velho. Ele tentou de uma vez por todas dar um fim no G-Man, só que ele não conseguiu. Olha a situação que ele ficou, mens. Ele ficou totalmente destruído. Então já deixa um joinha aí nos comentários para agradecer pela luta do astro por ele ter tentado. Mas já que ele não é um covarde, simplesmente ele perdeu, porque o G-Man mais uma vez agiu na covardia. Então deixa um comentário aí agradecendo o nosso querido astro Toalete por ter lutado com o G-Man a quase ter morrido também, né? Eu acho que está chegando perto da cena secreta, mens. Vamos ver. Olha isso, mano. Esse é muito mais forte que o G-Man. Olha a força desse bicho, velho. Mano, é muito forte. Se o Speakerman não tivesse chegado, ia atrapalhado, velho. Olha isso, mano. É muito forte, cara. Só com aquela parada, sabe, quando você joga uma bomba em algum lugar e está aquele negócio no ar? Como se fosse uma pressão no ar? Só com a pressão do ar, acabou jogando o Speakerman de cara no chão, velho. Então esse personagem que apareceu novo aqui é muito forte. É um dos mais poderosos que já apareceram na série do Skibit Toalete, mano. Olha esse personagem. Com certeza é amigo do astro, porque ele defendeu o astro. E com certeza é aquele outro personagem que ajudou o astro a, no caso, tentar deter o G-Man no começo, lá quando o Skibit Cientista estava vivo ainda e o Skibit Cientista ajudou ele, tá ligado? Mano, olha isso. É tão poderoso que só com a pressão da parada, jogou ele longe, mano. Olha isso. E se não fosse ele atrapalhar, velho, tinha dado tudo certo, mano. Ele não sabe nem quem atira. Ele não sabe se atira no G-Man, nem quem ele atira, men. Era pra ele ter agarrado o G-Man, não era pra ter deixado fugir. Ok, eu acho que é agora, men. Dá uma vacina secreta, vamos ver. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aí vai logo o cameraman, troca a sua mão. E agora ele tem o equipamento do astro, velho. Que com certeza é um dos equipamentos mais poderosos que ele já pegou. Olha isso, mano. É muito forte. Olha isso, men. Nova cena secreta. Leve-o para o laboratório. É maior do que a espada do Titã. Que? Que? O que que aconteceu, velho? É Spider. Ah, tadinha, velho. No final, ela deu a própria vida também pra salvar todos que ali estavam, velho. Então já deixa um joinha também pra máquina Spider, mano. Máquina de combate Spider, velho. Porque ela ajudou muito e no final ela acabou morrendo. Todos os personagens aqui tem vida, mano. E todos zelam pela vida dos personagens. Praticamente aqui mostra o esquib de... O TV-Man aparecendo. E a arma aqui do nosso querido astro no chão, velho. Isso aqui é a arma do astro. Aí o que acontece? Ele pede pra ele levar a arma do astro pra base dos TV-Men. Porque pra quem não sabe, os TV-Men, eles são os cientistas da parada. Os Speakers são os caras que mexem com as armas. E os Camera-Men são os personagens que são praticamente os detetives. Essas paradas assim, tá ligado? Então, mano. O TV-Man, ele pede pra levar a arma aqui do astro embora. Porque ele queria estudar sobre a arma dele. Entender um pouco mais sobre a tecnologia. E com certeza ele vai usar essa tecnologia pra alguma coisa muito, muito importante. Como colocar essa tecnologia no corpo dos TV-Men, do Camera-Men ou também do Speaker-Titã, mano. Com certeza vai ser muito forte. Aí se ele pede pra levar no laboratório. Tá vendo? Ele fala que a maior aqui é a espada do Titã. Então provavelmente isso daqui será uma nova arma do Titã TV-Men que eles vão substituir pela espada. Ou simplesmente ele vai usar a espada numa mão e essa nova arma na outra mão, velho. Com certeza. Porque ele vai precisar. Eles não dão conta de enfrentar nenhum astro. Imagina o G-Man com esse poder máximo que ele tá agora, mano. É muito forte. E eles acabam indo embora junto com o equipamento do astro que acabou caindo. E aí o câmera-me escuta alguém chorando. E ele chega. E a máquina Spider morrendo no fogo. Bye-bye, Spider-Máquina. Obrigado, senhora, por ter ajudado a gente ter aqui. Sério, merece muitos comentários de joinha aí, mano. Então deixa muito joinha pra máquina de combate por ter ajudado a gente ter aqui. Então, pessoal, essa é a cena secreta. Espero que vocês tenham gostado. Praticamente, obviamente, também vai ter essa nova arma com certeza em algum Titã. E com certeza teremos mais vilões na série como esse novo personagem que acabou aparecendo pra ajudar o astro. Que com certeza é um personagem muito, muito poderoso. Então é isso. Comenta o cachorro da cena secreta. Comenta o cachorro do vídeo do react. Se é novo por aqui, goste do Pop Playtime, FNAF, Jogos de Teor em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não notificar você, entra todo dia que todo dia tem vídeo meio-dia. É dois por dia, um meio-dia, um final da tarde. Não perde que é um mais insano que o outro. E é isso. Deixa muito comentário aqui nesse vídeo pra falar o que vocês acham sobre teorias e tudo mais. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho